O que é fundamental, o que que ta em terceiro lugar velho, ó cuidado, abre o olho e vou pegar o segundo Mas eu to querendo cara, eu to querendo, é o América mesmo na semifinal E depois que vem o rival de Vespasiano na final, que nós vamos fazer barba, cabelo e bigode O que que cê ta rindo, tem dois anos que cê não ganha da gente, o que que cê ta rindo aí Ah, cê querendo, cê querendo, cê querendo, cê querendo, cê querendo, cê querendo Ah, eu to invito no campeonato, eu to invito no Brasil Vespasiano, quantos jogos do Atlético tem? Nove jogos do Mineiro Nove jogos? É Então, nove vezes três dá quanto? 27, 27 E na primeira liga o cor que cê tomaram? E na primeira liga o corinho? E o corinho que cê tomaram lá na nossa casa, o Mineirão? Mas o América, o espaço é do América, cês respeitam, por favor Jair, já pagou o cacique, ele é assim, ele é assim Falou do América, ele tem um negócio contra o América, ele foi mandado embora Então, é isso, é isso, é isso, trauma Agora, com essa lei de você, é o seguinte, o América tá se preparando, né, já tá aí Tá tranquilo, já tá contigo O empate do Cruzeiro ajudou Agora, o Rubens, que é o que tá jogando na frente, tá te agradando mais do que o Hugo Almeida? Olha, rapaz, também o Rubens precisa estourar também, já tá na hora, né, tá precisando estourar O Rubens nas categorias de base teve emprestado ao Tupi o ano passado O Rubens teve no Tupi, já teve, já teve no Tupi Era pra ter feito mais gol de cabeça Já teve o Renan também Que roda, 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 tá precisando, né, explodir Acertar E o Rubens, eu gosto do Rubens, sinceramente Mas eu acho, ele indo bem, nós estamos bem servidos Uma pergunta pra vocês dois, craques Pois não O centroavante, centroavante, tá perdendo espaço no futebol? Parece que sim Porque tá jogando mais, todo mundo tá jogando mais com o centroavante falso Seleção Brasileira? É, também a mesma coisa O Firmino saiu muito ontem Mas o Firmino joga lá dentro também, o centroavante Você tá vendo que eu ando triste por causa disso? Que o centroavante tá perdendo espaço Agora tá perdendo espaço por quê? A culpa é do próprio centroavante Eles tão querendo sair pra tabelar Tão querendo sair pra esquerda, pra direita Tem que ter humildade Eu, por exemplo, julgava na minha Eu não ia fazer a dos outros, não Porque cruzava na área e lançava a dar a gol Eu treinava Eu vou discordar de você Eu treinava Mas eu vou discordar de você No nosso tempo, nós tínhamos sempre gente pra levar a bola Tínhamos ponta Hoje não tem ponta, não existe ponta Hoje Pra fazer uma jogada, pra levar pro centroavante Tá difícil Os laterais não sabem cruzar Não chegam lá na frente Pode cruzar, faz tabela com o Urubu Então Aqui ó No arroba Serginha é Se fosse nos dias de hoje Dadá não faria nem 20 gols O cara mandou aqui agora O cara mandou aqui Arroba Serginha Então o cara mandou Mostra aqui Tacubá Vê aí Calma Vê esse treino Calma Tacubá Só porque o pessoal lucro do Daniel Luba